Deixo isso, é isso que cê quer Ai de mim, eu não posso conter Essa dor que bate bem aqui em mim Mas se um dia você quiser vir aqui Eu sei que eu estarei novamente Pronta pra te receber Eu sei que você merece, mas meu bem Tente ver, tente ver, tente ver Não, eu não sou perfeita Mas quem é, tente crer Tente crer, tente crer Deixo isso, é isso que cê quer Ai de mim, eu não posso conter Essa dor bate bem aqui em mim Mas se um dia você quiser vir aqui Eu sei que eu estarei novamente Pronta pra te receber Eu sei que você merece, mas meu bem Tente ver, tente ver, tente ver Não, eu não sou perfeita Mas quem é, tente crer, tente crer Pode ser que agora você esteja bem Pode ser que agora você esteja bem Pode ser que agora você esteja bem Pra te receber